Alô patrulheiros, Marcos e Irmão com vocês aqui mais uma vez, estamos, a gente fez 16 plantões, bugou uma estrela, mas eu vou fazer lembrar, eu lembrei disso hoje, não tinha lembrado disso no site anterior, por exemplo, lembrei hoje, e nós vamos fazendo as estrelas do IBV, eu acho que no bairro, distrito que a gente está agora, a gente não consegue mais desbloquear nada, quando está assim, é criminalidade em excesso, tá, tem um monte de lugares para a gente poder, a gente poder ir a pé, e tem esse um aqui para a gente poder ter trabalho, eu quero trabalhar, então, é de tarde, não devia tudo, a gente desbloqueou procurar, é meio redundante, mas é procurar um procurado, né, pessoa com mandato, certo, pronto, é nada com o jogo, tá, jogando um jogo atrás do outro lado, capida, tá vendo, é infestado de... esse carro aqui é DLC, tá, esse carro aqui é DLC, tá, E aí E aí E aí O cara tá andando aqui E aí 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 Oi! I've arrived at the scene and will begin processing the accident. I have a person who's been injured, requesting an ambulance. I've arrived at the scene and I've arrived at the scene and I've arrived at the scene. Hey! Hey! Can you hear me? Yeah, but I feel dizzy. You'd better accompany me for further diagnosis. Can you walk to the ambulance yourself? Sure, Doc. I'll try. Bye. Can you jump in, okay? Guess what? Okay, please. I'm a ghost. I'm not sure. I'm a man, Tim. . . . . . . . . . Hey! Hey! Can you hear me? Yeah, but I feel a little dizzy. You better . . . . . Sure, Doc. I'll try. Nice to see you, Officer. Show me your license and car insurance, please. Okay, Officer. There you go. Let me see. Can you hear me? I'm still in shock, but . . . Okay, Doc. I can manage, I think. Okay. Let's just check if you're under the influence of alcohol. I just need to collect a sample to see if you're under the influence of any illegal substances. . . . Show me your ID and proof of insurance, if available, please. Here you go, Officer. . 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 O cara está com a placa bem em cima. O cara está com a placa bem, eu coloco uma pesquisa para ver se você está com droga. Por favor, me coloco uma pesquisa para ver se você está com drogas. License e registração, por favor. Sim, senhor. Sim, senhor. There you go. Sim, senhor. Você está enviando entre R$50 e R$250 para dirigir a car com uma licença de licença. Então muito dinheiro para uma pequena infratação. Diz-me o que você viu. Eu estava dirigindo a velocidade limitada, officer. Eu vou dar uma pesquisa para ver se você está com drogas e conduz. Você vai dar uma pesquisa para ver se você está com drogas. Você vai dar uma pesquisa para ver se você está com drogas. Sim Please take your accident report Such a comprehensive report will be very useful Thank you, officer All clear You're free to go Stay safe and have a great day I have a vehicle here that needs towing I need a wrecker at my current location, please Okay Here is your accident report Such an extensive report You're good to go Drive safe and have a nice day The reason why you're under arrest is because you fled from a law enforcement office Please step onto the sidewalk Please, no Show me your ID, please Sure Here you go, officer Pat down, I'm going to proceed with the frisk Pat down, I'm going to proceed with the frisk I'm going to proceed with the frisk 5-9-1-1 They stole my wallet Hiya Use your wallet. Obrigado por que você estivesse lá, officer. Ok, use your report. Muito obrigado, officer. This is your accident report. This is an accident report. Thank you. You're good to go. Drive safe and have a nice day. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. All tow trucks are on call at the moment. I have to search you. Kind cooperate. I'll escort you to the police precinct now. Mind your head. I'll escort you to the police station. I'll come back. Thanks for that. Oh, my god. A CIDADE NO BRASIL 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 I have a vehicle that needs towing. Can you send a tow truck to my current location, please? The tow truck will be at your location as soon as possible. I've got a chance to sell. Oh my, geez. Eu tenho um veículo que precisa de toa, posso enviar um carro para minha localidade? O carro já foi enviado para sua localidade. Eu tenho um veículo que precisa de toa, posso enviar um carro para minha localidade? A wrecker já foi enviado para sua localidade. Eu estou detendo você, porque eu vi que você está fazendo um carro. Meu mal. Eu vou ser mais cuidadoso na próxima vez. Me deixa ver a sua idade, por favor. Sim, claro, officer. Eu vou continuar com a frisk. Eu vou continuar com a frisk. Eu estou enviando você um ticket para litoral. Isso vai ser R$25. Você está ruindo meu dia. Tudo bem. Você está pronto para ir. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 I have detained you because of your car's underglow lights. I thought I turned them off. I need to see your ID and proof of insurance, please. Sure, officer. Here you go. I have to fine you for driving a car with underglow lights. It will cost you $200. Oh, come on. That's so much money. Please exit the vehicle and step to the sidewalk. I have to arrest you for having an open warrant. It's against the law. Please step to the sidewalk. Please, don't do that. Kindly allow me to frisk you in case you have any illegal items. I will proceed with the search. Please cooperate. Please cooperate. I'm taking you to the police car. Watch out for your head. Watch out. Helping. Vamos lá. 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 Vamos lá.